Irmãos, fazer a leitura da palavra do Senhor Encontra aqui sempre Efésios capítulo 5 A partir do versículo Apenas um versículo O versículo de número 14 Louvado é o nome de Jesus Glória a Deus Efésios capítulo 5 Apenas um versículo de número 14 Desperta Ó tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo Te esclarecerá Louvado é o nome do Senhor Desperta Ó tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo Te esclarecerá Louvado seja o nome do Senhor Irmão Portela Ora ao Senhor Jesus Querido Deus Amado Pai Nós te louvamos, nós te agradecemos Pai querido por tudo, muito obrigado Obrigado pela noite que passou Obrigado pelo dia que chegou Pai amado Obrigado pelo fogo de vida Pela paz Pelo amor Pela sabedoria Neste momento Papai querido Eu te apresento Esta população de barras Os ouvintes da tua palavra Pai querido Que venha tocado Ser tocado nesta manhã Com o poder da tua palavra O Senhor tem o poder Para transformar Libertar As vidas Pai querido Que todo homem Pai querido Venha se converter Que eles precisam Pai amado Da salvação Eles precisam Da tua palavra Para se converter O Senhor Nesta manhã Tem o poder Para transformar As vidas Libertar E fazer aquilo Que o homem Não sabe fazer Obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Muito bem Queremos já desde Agradecer Os irmãos Que estão conosco Pastor Estevam Pastor As irmãs Alicidez Os demais Que estão aqui Que Deus abençoe A todos Em nome de Jesus Glória a Deus Muito bem Meus amados Nós vamos ouvir O tempo aqui É bem resumido Vamos ouvir As nossas irmãs Que vão louvar o Senhor E desde já Eu já quero convidar aqui A irmã Maninha Para louvar o Senhor Com o hino Glória a Deus Depois A irmã Rua O Senhor Aleluia Aleluia Marçinha é bom Marçinha é bom Tenho uma palavra Para você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Deus ouviu os teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Ele está enviando o consolo Para sua alma Enche o que essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ele me mandou falar Que vai mudar o seu rumo Ele está enviando o consolo Para sua alma Enche o que essas lágrimas do rosto E tenha calma E tenha calma E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Vai passar o sal Pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Amém Aleluia 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 Glória a Deus Louvado é o nome de Jesus Glórias ao Senhor Aleluia Fique atento nesta manhã Que Deus tem uma palavra pra você Ouça Cria Muitas das vezes você pode até não entender Mas o importante é crer Crer no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Louvado é o nome do Senhor Aleluia Nesta manhã eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Quero dar um bom dia a todos que estão A nos ouvir nesta manhã A ir no seu trabalho Fazendo suas coisas Suas compras Nós queremos dizer pra você Que apesar de tudo que está acontecendo O Senhor tem um plano especial na sua vida O Senhor te ama muito Jesus te ama muito Por mais que você acredite que não mereça este amor O Senhor te ama profundamente Nós viemos aqui te lembrar disso Amém E nós vivemos um momento tão difícil no nosso país Uma situação de muito medo Uma situação de guerra De desespero Medo profundo da morte Mas nós queremos te dizer que O Senhor tem solução pra sua vida O Senhor tem solução pro nosso país O Senhor tem solução pra cidade de Barras Do Maratauã Nós queremos aqui profetizar vida Saúde Prosperidade Salvação Libertação pra sua vida No nome de Jesus Glória a Deus 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 Peço a Deus ao Senhor Que salve a nossa nação Deus salve o Brasil Deus ouve essa nação A paz desta terra Desfaz toda a guerra Demais união Deus salve o Brasil Deus ouve essa nação A paz desta terra Desfaz toda a guerra Demais união Ontem eu vi Uma criança Na esquina De uma rua Perdendo um pedaço de pão Vida bem velhinho Desfazados Pelos filhos Estão abandonados Que triste situação E os corações estão doentes Deus ajuda essa gente Lutadores de país Deus salve o Brasil Deus salve o Brasil Deus salve o Brasil Deus salve essa nação A paz desta terra Desfaz toda a guerra Demais união Deus salve o Brasil Deus salve essa nação A paz desta terra Desfaz toda a guerra Demais união E a juventude Dominada pelo medo Muitos já não sabem O que é o amor Jovens viciados Muitos estão condenados Perseguidos Pela fúria Pela dor E só Deus pode dar um jeito Transformar toda essa terra Mudará a situação Da sua vida Deus salve o Brasil Deus salve essa nação Da paz desta terra Da paz desta terra Desfaz toda a guerra Oh Deus Traz alegria Salvação Libertação Deus salve o Brasil Deus salve essa nação Da paz desta terra Desfaz toda a guerra Desfaz toda a guerra Demais união Que Deus abençoe os lugares Que Deus abençoe a sua vida Que o Senhor traga paz pra tua casa No teu coração Que o Senhor te conceda A perdão Que o Senhor te conceda A paz Que o Senhor abençoe o seu dia E a vida Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Louvado é o nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória ao Senhor Glória a Deus Muito bem Vamos ouvir mais um louvor Com a irmã Sinete Glória a Deus Depois O pastor Estevam A irmã Sônia também Louva o Senhor O Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Um saldo a todos nesta manhã também com a paz do Senhor Eu quero dizer pra você que está ouvindo este som Que enquanto a vida há esperança E aceite a Jesus enquanto você tem vida Está com vida ainda Porque quando morre Existe dois destinos Que é o céu e é o inferno E só depende de você Só depende de você Pra você aceitar a Jesus como salvador E ter morado no céu eternamente com Ele E essa é a nossa esperança Que todos se salvam Que todos aceitem a Jesus como salvador de sua vida Para um dia morar no céu Juntamente com Deus Aleluia Eu vou louvar o Senhor com o hino E você amigo ouvinte Você medita na letra deste hino O homem pode ser famoso No mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão levará até o cemitério Mas de lá pra frente o caso é bem mais sério Não terá ninguém para o acampanhar E adianta a riqueza E a muita fria que depois da morte segue seu juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus e a tristeza e o mal Agora não adianta a prática nem a ave maria E aguardar no último dia a condenação do juízo final Que adianta a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus tá jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz Que adianta a alta condição do homem Se o seu pecado dia a dia o consome Fazendo ficar de fonte de Jesus Que adianta a tudo o que o mundo oferece Se tu a riqueza um dia oferece E a infância não pode lanchar Procure enquanto há tempo acertar a paz Se morrer perdido não terá jamais A oportunidade para a fita Aproveita a oportunidade Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai antes de se descida Aceita-lo e se viu ao pedido A Bíblia a afirma que há dois caminhos eternos Um lelo ao céu, outro ao inferno Onde o Cristo nunca irá morrer Será que depois de ouvir esse duro recado Continuarás a vida de pecado E a salvação não vai se acertar Desculpe-me, não tenho nada Com o meu que vem Com o meu homem, deixa o meu dever A pura verdade a todos falar Desculpe-me, não tenho nada Com o meu que vem Com o meu homem, deixa o meu dever A pura verdade a todos falar Aproveite a vida Pois o final é a morte Aleluia Aproveite a vida Aproveite a Jesus enquanto você tem vida Para você garantir o lugar lá no céu Amém Glória a Deus Por isso que nós temos ouvido Isso é o amor e a misericórdia de Deus Pela sua vida ao meu lado Ouvinte Quero também saudar a todos Com a paz do Senhor Desejando um dia abençoado E que esse dia seja um dia Especial na sua vida Um dia que você Vai abrir o coração Para o Senhor Jesus entrar Fazer morada E perdoar os seus pecados E salvar a sua vida Quero aqui Agradecer a Deus Pela rica oportunidade Nós estávamos aqui Em obediência ao mandado do Senhor E também Louvar a Deus pela vida Do nosso secretário de missões Morivelto Macedo Representando aqui A secretaria de missões Da igreja evangélica Santar de Deus Juntamente com O nosso irmão filho Dirigente da Lei da Sede Do Tempo Central Que estão com esse trabalho Tão bonito E tão necessário De evangelização Pregação da palavra de Deus Trazendo a mensagem De fé De vida De esperança Para que as pessoas Que muitas das vezes Não buscam Nem não tem um tempo Para ir ao templo Ouvir a palavra de Deus Mas Deus nos envia Para trazer a palavra Até você Então você que está No seu trabalho Na sua lida No seu labor Resolvendo Questões Problemas Mas pague um pouquinho Para ouvir a palavra do Senhor Porque Deus Ele te ama tanto Que enviou a sua igreja Para trazer a mensagem Nesta manhã Para você ouvir Se você ouvir decreto Com certeza Será salvo Porque para isso O evangelho é poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê Nós vamos ler aqui Uma palavra Sem pena de tempo Ato dos Apóstolos Capítulo 10 Apenas os Seis primeiros versículos Para nossa Uma breve reflexão Da palavra do Senhor Eu gostaria Da sua atenção Porque você A vez não Não tem uma Bíblia aí Mas fica ouvindo Atentamente Que você Há de compreender A palavra do Senhor Nesta manhã E havia Em Certa Em Cesareia Um varão De nome Cornelio Centurião Da corte Chamada Italiana Piedoso E temente a Deus Com toda a sua casa O qual fazia Muitas esmolas Ao povo E de contínuo Ora Orava a Deus Este quase A hora nona Ou seja As três horas da tarde Do dia Vios Claramente Numa visão Um anjo de Deus Que se dirigia Para ele E dizia Cornelio Este fixando Os olhos dele Muito atemorizado Diz Que é a Senhor E o anjo Me diz As tuas orações E as tuas esmolas Têm subido Para a memória De Deus Agora pois Envia homens A Jota E manda chamar A Simão Que tem Por sobrenome Pedro Este está Com um certo Simão Curtidor Que tem a sua Casa junto Ao mar Este te dirá O que deves fazer Ou o que convém Fazer Louvado seja o nome Do Senhor Aqui está Meus amados Ouvintes Uma porção Da palavra de Deus Nós não lemos Todo o capítulo De questão de tempo Mas aqui Até onde você Possa entender A gente vai explicar Um pouco A respeito Da vida De Cornelio E da necessidade Que ele tinha Diante de Deus A qual o Senhor Ouviu As suas orações A busca O desejo Dei por salvação E Deus Então enviou Resposta Enviou socorro E nós estamos Aqui nesta manhã Justamente o seguinte Para trazer Uma mensagem Importante Da parte de Deus É uma avisa Uma advertência Para cada um Que estará ouvindo Esta palavra Nesta manhã Porque o dever De cada homem Meu amado Ouvinte da palavra Salvação Deus ele já fez A sua parte Deus já enviou O seu próprio filho Para morrer Na cruz do calvário E ele ainda tem enviado Até os mensageiros dele Para pregar a palavra Agora Você precisa fazer A sua parte Na história Qual é a parte Que o homem Precisa fazer Ouvir Buscar a salvação Procurar De todas as formas Possível A conhecer a Deus E a se salvar Porque isso aí É dever De cada um De nós Deus ele não vai poder Fazer mais do que Ele já fez E ainda hoje faz No caso de estar Usando pessoas Para levar A duas novas Ele já enviou O seu filho O seu filho Cumpriu a sua parte Pagou o preço Entregando a sua própria Vida Na cruz do calvário Para que eu e você Não morramos Não pereçamos Mas que tenhamos A vida eterna Em seu filho Jesus Mas agora Precisa o homem Não somente Dar ouvido Crer no evangelho De Deus E ser salvo Pela graça E a misericórdia Do Senhor Cornélio Era um homem Importante Na sociedade Ele pertencia A corte italiana Ou seja A romana Centurião É porque ele cuidava De cem homens Era um homem Que tinha uma posição Mas apesar Da sua posição Ele era um homem Temente a Deus A Bíblia diz Que ele era temente Piedoso Fegoroso Ele orava Continuamente Ele fazia esmola Diante de Deus Ou seja Ele ajudava O pobre Nesse estado Mas apesar Da sua piedade Apesar Da sua generosidade Do seu amor Ele ainda Não era Não era suficiente Ou seja Para a sua salvação Ele ainda Não era salvo Mas Deus Que leva em consideração Quando a Deus Ele vê O homem desejando Quando o homem Realmente tem desejo Da salvação Deus Ele providencia O meio E a condição Para que esse homem Venha conhecê-lo E como foi lida Aqui na leitura Forficial Uma palavra Muito tremenda Que tem tudo a ver Com essa mensagem O homem A palavra do Senhor Veio O Deus usando O próprio Paulo Para escrever Para aquele povo De Efésios Dizendo Desperta Tu que dorme Levando-te De dentro Os mortos E Cristo Te esclarecerá Ou seja Tem que haver Uma atitude Da parte do homem O homem tem que se dispor O homem tem que se levantar O homem tem que ir até Deus Porque Deus Ele já tem vindo até você Até a humanidade O homem já tem Deus Já tem feito A sua parte Agora o homem tem que querer E tem que ir Até o Senhor Tiago também fala sobre isso Buscar é o Senhor Tiago diz Olha A chegai-os a Deus Ele já chegará A vós um A palavra de Deus Diz para nós Nos humilharmos Debaixo da potência De mão de Deus E Ele nos exaltará Nós vamos ver Muitas passagens Na Bíblia Exaltando o homem A buscar o Senhor Então querido Nós estamos aqui Nesta manhã Para lhe incentivar Com esta palavra Que você cuide Da tua salvação Da tua alma Porque já foi cantado aqui Já foi dito De várias formas Que depois da morte Segue-se o juiz Depois da morte Não há mais o que fazer Pela sua salvação A hora A oportunidade De você se salvar É enquanto você está Respirando Nessa terra É enquanto você está De olhos abertos Ou caminhando Sobre a face da terra Mas depois que descesse A cultura Será tarde demais E nós estamos aqui Como a autos de Deus Para lhe avisar isso Nós estamos aqui Como a talaia do Senhor Para dizer Prepara tua vida Prepara para encontrar Com o Senhor O teu diretor Aquele que te deu Fôlego de vida Porque você não sabe Até quanto tempo Você vai ter Esse fôlego de vida Você não sabe Até quanto você vai respirar Você não sabe Quanto um dia de vida Me resta Sobre a terra Então nesta manhã Pare atenta Sobre a tua alma Sobre a tua salvação Hoje É dia aceitável Do Senhor Amanhã nós não sabemos Para aqueles Que estiverem com vida Amanhã também será Mas para os que morrerem Hoje já não é mais Amanhã não será Mais dia de salvação O dia é hoje Por isso o autor De Hebreus diz Hoje o Senhor Vem dizer a minha voz Não endureçais O nosso coração Diz o Senhor Então queridos O dever do homem Nós precisamos buscar A salvação Isso é dever do homem Como nós lemos aqui No versículo 6 Deus pela misericórdia Mandou um anjo Para avisar Cornélio Mandando Apareceu a ele E mandou ele Chamar Pedro Simão Que tinha por sobrenome Pedro Jesus Botou o nome dele De Pedro E que estava Na casa de outro Simão Que era curtidor de couro Lá em Jope E Cornélio Estava em Cesareia Existindo dois Cesareia A Cesareia da Síria E essa outra Cesareia Que ficava dentro do território De Israel Também junto ao mar Era mais próximo Mas tinha uma distância Considerável Mas Deus pela misericórdia Que tinha Para concorrer A alma de Cornélio Pela sua busca Pela sua devoção Deus mandou um anjo E disse para ele Manda chamar Pedro Ele vai dizer para ti O que é que tu tem que fazer Para ser salvo Ou seja Isso mostra Que a salvação Não é por obras Porque se fosse por obra Cornélio Era o primeiro Da lista a ser salvo Era um homem temente Era um homem piedoso Era fegoroso Orava continuamente Dava esmola Se fosse por obra Cornélio Era o primeiro Da lista a se salvar Só que no entanto Não é por obras Cornélio ainda precisava De ouvir a palavra Precisava ouvir o evangelho Porque a salvação Só vem através Do evangelho de Jesus Tem que crer Aleluia Que Jesus Cristo É o filho de Deus Que ele veio Aleluia Que ele nasceu De uma virgem Aleluia Padeceu Aleluia Numa cruz Morreu Mas ao terceiro dia Ressuscitou Para nos garantir A salvação Aleluia O perdão Dos nossos pecados E a certeza De vida eterna Somente através De Jesus E Cornélio Não sabia disso Ele fazia esmola Ele fazia o que podia Mas porque ele não conhecia Só porque nós só podemos conhecer A verdade através Da pregação da palavra Por isso nós estamos aqui Nesta manhã Para anunciar Que há salvação Há perdão Há um Deus que perdoa Há um Deus que quer Se relacionar com o homem Aleluia O pecado é a única coisa Que faz separação Entre homem e Deus O inimigo entrou Com o pecado no mundo Aleluia Através de Adão Mas também Através de um homem Chamado Jesus Cristo Ele mandou a salvação O perdão do pecado A reconciliação Através de Jesus Cristo E agora ele manda Todos os homens Em todos os lugares Que se arrependam E sejam salvos Através de Jesus Cristo Aleluia Mas é devido O homem buscar O homem muitas das vezes Fica esperando Que Deus faça tudo Ah se Deus quiser Ele vai me salvar Não ele quer Ele quer Ele já provou Que ele te ama Pelo fato de ter mandado Jesus para morrer No teu e no meu lugar Mas você precisa Querer ser salvo Eu te pergunto Você está preocupado Com a tua alma Meu amigo Ou será que você Está brincando Com a tua alma E deixando Para depois da morte Ver o que vai acontecer Cuidado Isso é perigo Você está correndo O risco de vida E é de vida eterna Ou condenação eterna Desperta meu amado Ainda é tempo Enquanto você está respirando Você tem oportunidade Então você precisa buscar Agora o ser humano Ele só busca Aquilo que ele valoriza Por exemplo Você está aí lá lutando Você está trabalhando Você está correndo atrás Vendendo alguma coisa Porque é a sua subsistência A sua sobrevivência Que está em jogo Muitos estão correndo Atrás de um exame Na saúde Indo para uma clínica Para um hospital Porque estão buscando A sobrevivência Que era o melhor Outros estão Numa fila de um banco Para buscar Lá um auxílio emergencial Para buscar um dinheiro Um pagamento Porque isso lhe importa Isso lhe interessa Mas eu pergunto E a tua alma Não importa É onde você vai passar A eternidade Não quer dizer nada Aleluia Você precisa entender Que você tem uma alma E a sua alma é eterna Esse corpo Um dia ele vai tombar Um dia ele vai cair por terra Um dia ele vai virar pó Mas a tua alma Ela é eterna Você tem uma alma E você vai prestar conta com Deus Você precisa entender isso E você precisa se preocupar com isso E você precisa buscar A salvação O perdão Do teu pecado Para a salvação da tua alma É dever do homem buscar Isaías 45 E as 22 O Senhor vai dizer Olha Olhar para mim E sereis salvos Todos os moradores da terra Olhar para mim Porque eu sou um Que o Deus E não há outro Além de mim É dever do homem Olhar para Deus Buscar o Senhor Aleluia Não adianta buscar a salvação Em outros lugares Não adianta buscar a religião Na filosofia Não adianta buscar A Jesus Onde ele não tem a salvação Onde você não pode encontrar Porque a salvação Só em Jesus O Filho de Deus Não busque na religião Não busque na tradição Não busque no costume Não busque na sua piedade No seu favor Achando que vai comprar com obras Fazendo boa obra É importante a boa obra Mas não para a salvação Você deve praticar a boa obra Por causa de amor Porque você é o salvo em Jesus Mas não para se salvar Salvação só em Jesus Cristo Aleluia Somente em Jesus Não há outro E a palavra de Deus diz Em também Isaías 55 Verso 6 Buscar é o Senhor Enquanto se pode achar E invocar enquanto está perto Deus ele está Conclamando a humanidade A buscar a ele Se o homem buscar ao Senhor Ele vai se deixar Achar por nós Ele vai se permitir E ser encontrado Ele vai se revelar Como ele se revelou Para Cornélia Mas nós precisamos Buscar ao Senhor Louvado seja o nome do Senhor Como é que nós devemos buscar? Nós temos que ir à fonte Nós temos a fonte verdadeira Onde você pode encontrar E a fonte é Jesus E a fonte é a palavra do Senhor A palavra de Deus Que é o próprio Cristo encarnado É o logo de Deus É o verbo de Deus Que se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Procura examinar as escrituras Procura examinar a Bíblia Sagrada Porque elas são o que testificam do Senhor Ela que traz mensagem de salvação É através dela que você vai conhecer a verdade E conhecereis a verdade E a verdade Os liberta Diz o Senhor Agora você precisa tomar uma posição Você não pode ficar nessa inércia Você não pode ficar aí Todo despreocupado Relaxado Acomodado Dormente E depois Não vai ter o que reclamar Naquele dia Mas nessa noite Você decreta na palavra Deus é tão bom Deus é tão bom Que apesar de tudo isso Apesar muito da vida A indiferença do homem Deus continua insistindo com a humanidade Deus levanta a sua igreja Deus fala Coloca no coração Aleluia E o crente diz Vai pra rua Vai pregar Vai lá pra aquele balão Porque eu quero falar com vida naquela manhã Eu quero falar Tem vidas que eu quero alcançar Vai pregar a palavra E nós estamos aqui Para anunciar Que Jesus Cristo Ele te ama Ele quer te salvar Aleluia Aí também você diga Ah pregador Até que eu gostaria De examinar as escrituras Mas eu não sei ler Então eu tô desculpado Porque eu não sei ler Deus Ele não vai requerer de mim Algo que eu não possa fazer Eu não sei ler Então eu posso buscar Errado Deus é tão bom E tão misericordioso Que tem solução Pro teu problema Mesmo pra você que não lê Aleluia Você pode ter conhecimento de Deus Sabe como? Ouvindo a palavra Indo à igreja Ouvindo o que os crentes estão pregando Ouvindo esta palavra nesta manhã Porque Romanos 10, 17 Diz Aleluia Que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Louvado seja o nome do Senhor Talvez você não esteja lendo Talvez você não dê Nenhuma vida em cada Ou talvez você não saiba ler Mas nesta manhã Você está ouvindo a palavra Você está ouvindo o Evangelho Você está ouvindo Que Jesus Cristo salva Ele cura Ele liberta Ele transforma E ele leva para o céu De glória Aleluia Aleluia Então o homem será inexcusável Diante de Deus Se o mundo acabasse hoje Se você morresse hoje Ou amanhã Se o Jesus voltasse Para buscar a igreja hoje Você já não teria mais desculpa Porque você está ouvindo a palavra hoje Mesmo que você nunca estivesse entrado No templo do Evangelho Mesmo que você nunca tivesse comprado O livro Um exemplar da Bíblia Sagrada Mas nesta manhã Você está ouvindo Aleluia O suficiente O suficiente Para você ser salvo É somente crer É somente dar crédito E a palavra é clara A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E a salvação Pelo texto Nós podemos ler No texto que nós lemos Nós podemos ver Que a salvação É pela graça É pela fé Não é pelas obras Porque se fosse pelas obras Cornélio já estava garantido É um homem temente Piedoso E que fazia esbola Diante do povo Diante de Deus Mas isso não foi suficiente Ele precisou Ouvir o Evangelho Se arrepender E ser perdoado E ser salvo Pela graça de Deus O que aconteceu Ele mandou chamar Pedro Pedro veio A princípio Pedro não queria também vir Mas Deus se revelou a Pedro Mostrou que era para ele ir Que Deus não fazia A secreção de pessoa Deus também queria salvar Os ímpios Os gentios Queria salvar os padrões E Pedro entendeu E foi Quando Pedro chegou lá Cornélio já tinha preparado A casa Reunida a família Isso mostra que Cornélio tinha desejo Ele tinha sede de salvação Ele se preocupava com a salvação Ele reuniu Toda a sua família Todo o seu chegado Para ouvir a palavra de Deus E quando Pedro começou a falar a palavra A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu E encheu toda a casa Aleluia Aleluia Foi ali poder de Deus Aleluia Com certeza Foi choro Foi lágrima Aleluia E o Espírito Santo se manifestou E todos eles foram cheios do Espírito Foram salvos E foram batizados Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Aleluia 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 Isso mostra que a salvação é pela graça Não é pelas obras Tem muita gente confiando em si mesmo Ah, mas Deus vai me salvar Porque eu sou uma pessoa boa Ah, porque eu não faço isso Eu não faço aquilo Não, meu amado Não é por obra Não é por mérito A Bíblia diz que não existe um justo sequer Todos pecaram Romanos 3, 23 É bem claro Todos pecaram E carecem da glória de Deus Todos pecaram Sem exceção A Bíblia diz que Deus olhou do céu A terra e não viu um justo sequer Foi por isso que foi necessário Ele enviar o seu próprio filho Para morrer No lugar da humanidade Porque não tinha nenhum justo Para se sacrificar Então A salvação é pela graça É fé Paulo escrevendo aos efés Capítulo 2 Versículo 8 e 9 Vai dizer Pela graça sois salvo Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Versículo 9 vai dizer E não vem das obras Para que ninguém se glorie Não vem das obras Para que ninguém se glorie Tem muita gente aí Se gloriando Que é bom Que é justo Mas isso não é verdade Isso é mentira A palavra de Deus Se alguém diz que não tem pecado É mentiroso Porque você está chamando Jesus De mentiroso E eu digo que não é Jesus Que é mentiroso Não É você que é mentiroso Porque todos os pecados Se alguém está mentindo Não é Jesus É você que é mentiroso E você precisa se arrepender Do seu pecado De mentira Porque todos são pecadores Inclusive você Eu Todo mundo Escapa um Será que é só você Que é o bom O próprio Jesus Não é nem um bom Senão o Pai Senão o que é Deus Então meu querido Não tente se justificar Achando que é bom Ah Deus vai me salvar Porque eu não bebo E daí? Qual o problema? Isso não é nada Ah Deus vai me salvar Porque eu não fumo Porque eu não chego Cocaína, droga Isso não interessa O importante Você é pecador Você já nasceu em pecado Você foi concebido Em pecado E precisa ser salvo Pela graça E a misericórdia do Senhor É a verdade querido Nós estamos aqui Para falar a verdade Só a verdade Que pode libertar É só a verdade Que tem poder Para libertar o homem Para transformar A vida do homem Nós não estamos aqui Para enganar Para fazer média Nós estamos aqui Para pregar a verdade E para concluir Aleluia Nós entendemos aqui Através desse texto Dessa palavra Que a condição fundamental Prepoderante Para o homem ser salvo É só uma coisa Fé Fé Como já foi A última referência Que eu disse Somos salvos Pela graça Mas mediante a fé A condição É simples É só crer Mas crer de coração Crer de verdade Crer aqui Não é acreditar Crer aqui Significa obedecer É dar crédito É dar ouvido É colocar em prática Aquilo que você disse Que é acredito Porque crer da boca Para fora É fácil Crer e não praticar É fácil A Bíblia chega a dizer Que até o diabo crer O diabo é crente Ele crer que estremece Mas o diabo será salvo? Não Então crer meu querido Não adianta Não resolve Muita coisa não Esse crer aqui Que a Bíblia se refere É acreditar de verdade É colocar em prática É demonstrar com atitude É se arrepender Aleluia E até o Senhor É confessar os seus pecados A Ele É entregar a sua vida ao Senhor Isso é que é crer de verdade Então Nesta manhã Nós queremos concluir o seguinte Talvez você possa dizer assim Mas Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? A Bíblia já deixou claro Que a fé vem pelo ouvir E você nesta manhã Tem ouvido Porque a palavra de Deus Vai ter em Romanos também 13 Aquele que invocar o nome do Senhor Será salvo Você só precisa invocar o nome do Senhor Você só precisa invocar o nome do Senhor E alguém pode perguntar Como invocarei? Se não há alguém que pregue Mas nós estamos aqui pregando Nós estamos aqui pregando Então você não tem desculpa Porque você está ouvindo A igreja do Senhor está aqui pregando Agora você só precisa Precisa crer e invocar o nome do Senhor Na tua vida E eu quero fazer um desafio Não meu Mas do Senhor Jesus Ele te convida Um convite E ao mesmo tempo é um desafio Porque você vai ter que exercer a tua fé Você vai ter que romper Com a barreira da incredulidade Com o medo Com a vergonha Com a timidez Com tudo aquilo que quer ser impedimento Para você ser salvo Deixe de lado Recompa agora a barreira E venha aqui entregar a sua vida a Jesus Eu convido você Aonde quer que você esteja Corra Venha Porque é uma oportunidade preciosa É uma oportunidade gloriosa É uma oportunidade ruim Impa Que talvez seja a última derradeira Nós não sabemos Mas Deus é que sabe Mas nesta manhã Se você crescerá salvo Eu gostaria de saber Nós gostaríamos de saber Tem alguém nesta manhã Que gostaria De aceitar a Cristo Confessar a Cristo Como o único E suficiente Salvador pessoal Da sua alma Nós estamos esperando Nós vamos estar esperando aqui você Até o final do culto Enquanto nós não saímos daqui Enquanto nós estivermos daqui Ainda você pode ainda vir E dizer Não saio daqui Senhor Ó por mim Porque eu ouvi a palavra Eu entendi que eu preciso fazer a minha parte Eu entendi que eu preciso buscar E nesta manhã você está tendo oportunidade Se não tem ninguém Eu quero deixar muito um conselho Aquilo que nós falamos Numa das referências aqui João 539 Examinai as escrituras Porque julgais que tem nela a vida eterna E são elas que testificam de mim Compra uma Bíblia sagrada Hoje é tão barato Antigamente Só comprava a Bíblia Quem era rico Milionários Fazendeiros Agora está acessível Tem Bíblia de todo preço A partir de 10 reais Você compra uma Bíblia comum Sim Tem vários tipos Compra uma Bíblia Seja zeloso Cuida da tua alma Da tua salvação São tantos os testemunhos De pessoas que se converteram Porque leram a Bíblia Eu tenho um irmão Que hoje está morando Fora do Brasil Que ele se converteu Lendo a Bíblia Ele foi na igreja Matriz lá de Manaus Comprou uma exemplar Da Bíblia sagrada Na igreja católica Começou a ler a Bíblia E entendeu O que precisava de Jesus Foi procurar uma igreja evangélica Que pregasse a palavra Como ela é E lá sentou Cristo Como salvador Então eu lhe convido Eu lhe incito Eu incentivo você Eu lhe encorajo Leia a palavra Examine os evangelhos Comece a ler A partir dos evangelhos Que com certeza Você vai encontrar Aleluia a vida Você vai encontrar A mensagem A mensagem salvadora Através de Jesus Em nome de Jesus Fique com esta palavra Mas busque a tua salvação Não negligencie A salvação Porque a salvação Está nas tuas mãos Agora você É que vai decidir O que você vai fazer com ela Se você vai aceitá-la Vai abraçá-la Vai desenvolvê-la Ou vai desprezá-la Vai jogar fora Que Deus em Cristo Nos abençoe Em nome de Jesus Muito bem meus irmãos Graças a Deus Ouvimos aí A palavra do Senhor E nós queremos Convidar nossas irmãs A irmã Ruth E após a irmã Ruth Também a irmã Sinés Mais uma vez Louvando o Senhor Logo após Nós vamos Agradecer a Deus E a todos aqueles Que tiveram conosco Irmã Ruth Louve o Senhor Mais uma vez Está conosco A irmã Maria Francisca Merita Ali de Miguel Alves A irmã Sônia Diz que não vai Só está mesmo Nos ajudando Na intercessão Glórias ao Senhor Aleluia A irmã Maria Francisca De Miguel Alves Ali do Do Angeli Ali na congregação Do irmão A filho Louvado Seja bem-vindo Irmã Maria Francisca Que Deus continue Que Deus continue Abençoando Glória a Jesus Vamos continuar Louvando ao Senhor Quero convidar a irmã Aparecida Para louvar com a gente Aleluia Glória a Deus A Bíblia diz Que Acontecerá um evento Muito importante Que muita gente Não espera Alguns ouvem falar E não acreditam Nós chamamos de Arrebatamento A segunda vinda De Jesus E a Bíblia diz Que ele virá E todo olho O verá E todo joelho Se dobrará Diante dele Glória a Deus E para aqueles Que foram salvos E perdoados Por Jesus Limpos pelo seu sangue Existe uma cidade Existe algo Muito especial Esperando A chamada Cidade de Deus A eternidade Com Criador Glória a Jesus Convidamos a irmã Maní Para nos ajudar Santo é o teu nome Jesus Glória a Deus Aleluia Santo e exaltado É o nome do Senhor Adore ao Senhor Juntamente conosco Aleluia Música PEDEICI A mama PEDEICI PEDEICI Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aleluia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, oi, aleluia, glória a Deus. Sim, 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 oi, aleluia. Mãos que um dia ele estendeu pra curar. Mãos que um dia ele estendeu pra salvar. Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia ele estendeu pra abençoar. Mãos que um dia ele estendeu pra salvar. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem meus irmãos. Estamos chegando ao final do trabalho. Nós queremos dizer pra você que ainda há tempo. Ainda existe esperança porque a esperança é Jesus. E ele está aqui. Louvando o nome do Senhor. Ainda existe uma solução pra tua vida. E eu quero te dizer que as portas estão abertas. A porta da Graça continua aberta. E nós estamos aqui para orar por você Se você deseja oração Se você deseja entregar a sua vida Nas mãos do Senhor Venha neste exato momento Porque o Senhor Jesus nos enviou aqui Porque sabe da tua necessidade espiritual Ele conhece a tua necessidade espiritual Hoje, agora Venha em nome do Senhor Jesus Cristo Glória a Deus Louvado é o nome de Jesus Eu quero passar o microfone para o irmão Anivel Encerrar fazendo os agradecimentos em nome do Senhor Aleluia Jesus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus por mais esta oportunidade Que Ele nos concede De estarmos Nesta manhã mais uma vez Aqui neste espaço público Em frente à distribuidora Maratauan Para proclamar o Evangelho De Cristo Jesus Que é o poder de Deus Para a minha E a tua salvação Meu abrazado amigo E nós queremos Já agradecer a sua atenção Que você dedicou mesmo Aí no seu trabalho Mesmo Na sua luta diária Mas Dedicou um pouco Para ouvir Da palavra de Deus Como já foi dito O crer Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Louvado seja Deus Nós queremos agradecer aqui Eu venho aqui Interceder por nós E prestigiar este trabalho Missionário de evangelização Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos A oportunidade Quando aqui Senhor Estamos Anunciando a tua palavra Falando do teu amor Falando do teu amor Da tua grandeza Das tuas misericórdia Do teu grande Infinito amor Despreço Por cada um de nós Na cruz do calvário Deus eterno Nas camas Que tu morreu Mas que também Ressuscitaste E que está À direita de Deus Intercedendo por cada um de nós Abençoe meu Deus Cada um dos nossos amigos Mesmo no seu trabalho Olha para cada um Para os seus lares Para a sua família Vem abençoar Vem maldar Vem Senhor A tocar nos seus corações Coloca bem O desejo deles De te conhecer De te entregar As suas vidas A ti Ó Pai Deus eterno Continua abençoando Os nossos irmãos Ajuda cada um A implorienta Dada a tua graça Senhor Ajuda para que Passemos continuar Senhor Nesta caminhada Fazendo a tua obra Com amor E com dedicação Deus eterno Continua abençoando Esta cidade Todos os seus moradores As autoridades Ó Deus Com tua graça e bondade Nós te pedimos Todas as bênçãos E te agradecemos No nome de Jesus Amém Que Deus abençoe Muito obrigado a todos Em nome de Jesus Amém Foi Obrigado Obrigado Graças Até bem Obrigado Muito obrigado a todos Obrigado.